Olha, uma cabeça d'água foi registrada em Monticião e deixou moradores desalojados. Põe no ar. Segundo a Defesa Civil, uma cabeça d'água foi registrada em um ponto mais alto de Monticião. Pelo menos 10 casas foram atingidas e duas pessoas ficaram desalojadas. Estou junto com a Defesa Civil aqui, fazendo vistoria nos locais. Nós estávamos ali num culto, mas devido à situação nós saímos para ver. Infelizmente, quando eu falo para vocês a questão da limpeza do rio, é isso daqui. A chuva, a gente não tem poder sobre ela. O rio passa por todo o centro e alguns bairros do município. E nós precisamos sim manter os rios limpos. Infelizmente, a última limpeza do rio foi em 2018. Nós estaremos cobrando ao Executivo a questão disso. De acordo com a Defesa Civil, 11 pessoas precisaram de suporte. Pelo menos duas pessoas precisaram dormir em um hotel da cidade. Então, olha, cabeça d'água. Em Bituruna teve uma cabeça d'água semana passada. Não é isso, Cláudio Flores? Semana passada, aí uma cabeça d'água em Bituruna. E realmente assustou todo mundo. Agora você está vendo... Tchau. Tchau. Obrigado.